Olá, eu sou o Romano, eu sou gestor da área de desenvolvimento da Bicomics Lab de Campinas. A Bicomics Lab é uma área de tecnologia da empresa e aqui nós transformamos negócios através da tecnologia. Uma dica que eu dou para você que está começando na área é o quê? Não fique especificamente na área técnica, mas tenha um pezinho na área de negócio. Entenda o negócio da empresa que você vai trabalhar, que você quer, entenda as dores, mas a partir daí você vai ter um diferencial na sua carreira em relação às outras pessoas. Uma outra dica que eu dou também é em relação a entrevistas. Nas entrevistas a questão da comunicação é muito importante. Eu sei que o pessoal que está começando geralmente é um pouco mais tímido, fica meio assim, mas seja o primeiro, por exemplo, numa entrevista em grupo, seja o primeiro a falar, não tenha medo de falar. Isso faz toda a diferença, então comunique-se. E também uma outra dica que eu dou para vocês é participe de feiras, eventos, eventos técnicos e aproveite para fazer um network. Essa área de tecnologia, esse mundo é muito pequeno, então o network faz toda a diferença na sua carreira.